Oi pessoal, hoje é dia 15 de novembro, estamos em São Paulo, estamos indo agora para o Tom Brasil, ingressos praticamente esgotados, que hoje tem tributo ao rei do pop em São Paulo. É o último tributo do ano e eu até estava pensando, será que eu gravo ou não? Passei muito mal durante a noite, passei muito mal mesmo, a galera já foi na frente adiantar tudo, então eu vou gravar, lá no final a gente vai saber se prestou isso tudo. É pessoal, já cheguei, já deixei minhas coisas lá no camarim, agora eu vou lá passar o som, estou me reidratando. Força! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Música É feito a maior parte de líquido Eu não devo ser mais Porque eu perdi todo o líquido que eu pude No meu corpo durante a noite E foi aqui, foi lá Só para eu ver, orelha, nariz Pela unha Não, não tenho líquido